...a casa dos teus pais para assumir um compromisso com o esposo e ali ela saia, como a gente diz, meninas, debaixo das asas do pai para ficar debaixo das asas do mãe. Mulher não tinha como se sustentar, mulher não tinha oportunidade na sociedade. Então, você já imagina a dificuldade dessa jovem. A Bíblia não diz se o seu primo, ele tinha uma companheira. Na narrativa bíblica a gente não vê, falando que Mardokel teria ali uma esposa. Então, eu não posso fazer nenhuma afirmação aonde a Bíblia não me dá parâmetro para isso. Então, eu não posso analisar o contexto somente por aquilo que está escrito. Então, ela foi criada por ele, assim a Bíblia diz. Esther não tinha, às vezes, nenhuma referência feminina. Ninguém, às vezes, a quem ela podia ir, se espelhar. Não foi instruída por uma mulher. Mas a Bíblia diz, que mesmo faltando contexto humano, o que me chama a atenção nesta passagem, que Esther não tinha parâmetro humano nenhum para sair da contexto dela em primo, para destacar as ansiedades, para assumir uma posição de destaque. Mas Esther, irmãos, tinha o que era preciso ter, porque vinha da parte de Deus. Esther talvez não tinha instrução humana, mas ela tinha instrução divina. O que a Bíblia diz que a Bíblia quer dizer, irmãos, pode mandar para nós tudo nesta terra, mas se a tua base for Cristo, você vai chegar em lugares, aleluia, que a tua mente não imagina, que os teus pés ainda não chegaram, porque vai ser firmado na Palavra de Deus. Entrega! Tchau!